Salve, salve galera, Vick the Gameplay trazendo mais um vídeo aí pro canal Dessa vez aqui, o Sabo atualizou aí para Xangai na China Já deu pra ver com o personagem bem bacana, hein? Personagem menino, bem bacana Eu atualizei no meu outro celular e vi que a segunda caçada semanal vai ser muito boa Podia ser melhor pra 40 itens Mas mesmo assim vai ajudar bastante Vamos comprar aqui o personagem e a prancha da atualização Personagem eu gostei bastante aí, principalmente da segunda roupa A segunda roupa é bem legal aí Vou comprar aqui ele A atualização vai ter um mês aí praticamente Vamos comprar aqui a prancha Tem até um radinho ali na prancha, bem bacana Tá ok, vamos dar uma jogadinha aqui Que eu ainda não joguei nessa atualização de Xangai Então vamos ver aqui como é que tá o Sabo aí Tô gravando aí às 11 horas da manhã Só que acho que o vídeo só vai sair de tarde Que ainda tem algumas coisas aí pra fazer Uma delas é almoçar, né? O itemzinho da caçada O desafio diário tá ali é China Porque Xangai fica na China Gostei dessa parte aí dos verdes Cadê o jetpack agora pra gente dar uma sobrevoada aqui sobre o Xangai? Opa, essa parte aí é melhor ainda, hein? Bem legal Nossa, essa parte aqui dá um efeito danado Nossa, galera Muito legal, muito legal essa parte O efeito até me deixa zonzo Inclusive deixa eu aumentar aqui o som É, acho que não veio o remix Aumentar aí um pouquinho o som Completamos aqui A palavra do desafio diário E como vocês podem ver Eu perdi de novo o progresso do desafio diário Que eu não Eu não tô jogando o Sabo aí mais aqui E tô sem tempo também de jogar Quando eu jogo Eu jogo às vezes Lá no meu outro aparelho Cadê o jetpack, cara? Quando a gente precisa dele Espero que o Fabulous Friday Dessa atualização Esteja bom, hein? Porque de Marrakech foi um lixo o Fabulous Friday Opa, as escadinhas ali Bem legal É, gostei pra caramba aí da atualização Assim, de visual Do personagem também A prancha diferenciada Inclusive tem um radinho ali Na prancha Achei bem legal também Pra diferenciar mais um pouco aí O Subway Essa parte aqui Que eu vou ter que me acostumar Que eu tô ficando é zonzo Só de olhar Vamos pegar aqui A nossa Recompensa Que como podem ver Não é uma Super Mystery Agora é uma Mystery normal Vamos ver o que eu pego Moedas 500 mil, tá bom? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe o like Compartilhe Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo